E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Hollow Knight, metraide vane espetacular para computador, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One, a gente fez uma série enorme desse jogo e hoje a gente vai fazer mais um pouquinho, há pedidos, hoje a gente vai atrás do Senhor Cogumelo, e como é que faz? Já vou mostrar, vamos lá. Muito bem, essa parte aqui do Senhor Cogumelo que a gente vai fazer, o que ela adiciona no jogo? Nenhum porcento a mais, se não alguns achievements, que é as conquistas, adiciona mais uma conquista, e no final, qualquer final que você fizer, tem uma animação a mais, e a gente vai ver essa animação também hoje. Para essa gameplay, a gente vai precisar dos seguintes amuletos, muito bem, a gente equipou algumas coisas, mas o principal é a bússola caprichosa, e o cogumelo com esporos, é necessário também, possuir aí, o ferrão dos sonhos. Primeiro passo, nós vamos lá, lá para onde nós vamos mesmo, muito bem, está salubro aí, assombrando a gente, a gente vai vir aqui na borda do reino, bem perto, aqui do, desse banquinho, onde a gente encontra uma das artes do ferrão, agora como a gente vai chegar aqui, aparentemente o caminho mais curto pela estação do rei, a gente vai também deixar aqui um, um teleporte para a Dirt Mount, porque Dirt Mount é um, é um lugar, assim, fácil de alcançar todos os outros, né? Muito bem, chegamos no banquinho, a gente está bem nesta área, agora a gente vai descer, e eu acredito que a gente consegue encontrar, aí, o que a gente está buscando. Caímos, isso, cai, 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 não é aqui, mais para baixo. Mais para baixo. Tem que subir para descer. Eu acho que a gente passou do ponto, e aqui a gente escorrega, é para o lado esquerdo, não, é só um ovo rançoso. A gente não tinha pego, esse ovo rançoso, hein? A gente não tinha pego, esse ovo rançoso, hein? A gente só cai aqui, com alguma dificuldade. Opa, acho que a gente encontrou. Aqui tinha um grupo. Aqui tem uma parede que quebra, a gente vai entrar. Aqui tem um monte de gel aqui, mas acho que não é isso que a gente queria não, viu? Apareceu de novo o bichinho. Quebrou. Quebrou. Tá descendo até as profundezas. Aqui tem um cluster de gel. Gel. Tá esquentando. Aí, encontramos. Muito bem, a gente entrou aqui nessa área. Tem esta pedra, que fica falando, um monte de bobagem. A gente está usando aqui o amuleto cogumelo com esporos, para que ele reaja. E aí ele vai falar para a gente um enigma. E esse enigma contém a localização dos senhores cogumelos. Na verdade é um cogumelo só. Nós falamos do caminho do mestre Aralto, que irá anunciar o final de uma era. Nascidos de si mesmo, somente se unem, além da fonte das águas ácidas. Brilhando nas mais sombrias e sinuosas profundidades, todos os ventos suivam acima de degraus de pedra fossilizada. Monarcas ficam parados no ar, para o domínio da raiz e o grito de um caracol. O caminho divir-me, em novas terras adentradas, lá as jornadas acabam, depois do reino viajar. Bem, se vocês quiserem tentar decifrar cada linha deste poema, ele está falando de uma área. E você tem que ir nesta sequência para dar tudo certo. Então, depois de uma estudada aí nesta brincadeira, a gente sabe mais ou menos onde ir. Primeira parada, Hermos Fúngicos. Muito bem, chegamos aqui no Hermos Fúngicos através da Estação da Rainha. É o caminho mais curto. E a gente encontra o primeiro cogumelo. Esse cogumelo a gente já tinha encontrado. A leitura daquele poema só serve mesmo para indicar a ordem em que devem ser encontrados os cogumelos. O que faz para ele falar? Tem que usar o ferrão de sonhos. Vir-me, coloque insetos sob sua servidão. Eles... Eita! Eras vão passar e reinos acabarão. Capacetes e carapazes em poeiras poderão virar, mas o senhor cogumelo irá se adaptar. E aí, senhor cogumelo? Ele dá uma viradinha? É bom que você pôde ajudar o seu amigo, portanto não está mais com fome? Sim, aquilo foi um grande apetite, eu estava impressionado. Ainda assim todos nós nos movemos mais cedo ou mais tarde. Para fazer as coisas importantes, talvez, você pode realizar tanto em tão pouco tempo. Bom, com licença. E foi. Ele faz uma referência aí, a primeira, a primeira aparição do Hollow Knight aí na... Do Cavaleiro na verdade, né? Nos jogos, que é um jogo de flash, jogo em flash, né? Chamado... Acho que é Cavaleiro com fome, né? Hunger Knight. Muito bem. Próxima pareda. O segundo cogumelo a gente vai encontrar na borda do reino. Eu achei que ficaria aí no bosque de Isma, mas estava completamente errado. Parece que aí, que o ácido se origina daqui. Ainda mais próximo da colmeia. Talvez aí o... O enigma seja muito mais difícil que a gente imaginou. A primeira coisa que a gente faz é bater nele com o ferrão. Firme coloca insetos sob sua servidão. Eras vão passar e reinos acabarão. Capacetes, carapaças e poeira poderão virar, mas o senhor cogumelo irá se adaptar. Agora já dá uma pancada no cogumelo. Ele vira. Ele vira. Você não deve confiar no olho que te deram. Confie em seus próprios instintos. Se você tem bom nariz, use-o. Enquanto você procura por segredos, cuidado com aqueles que estão descassando. Com licença. E foi. Segundo cogumelo. Faltam cinco. O próximo. Se eu não me engano, é no pico uivante. Pico uivante? Quantas vezes eu vou... Penhascos uivantes. Vamos lá. Muito bem eu me confundi aí na ordem. Primeiro é no ninho profundo. A gente pegou um bondinho aí. Paraldeia distante. A gente fez todo este caminho. Diferente do que eu... Como eu não mostrei nada na última área, vou mostrar melhor nessa. A gente está aí bem no meio. Essa é a área onde a gente enfrenta o Galien. Um dos fantasmas. E depois você vai para a esquerda e você vai encontrar o terceiro cogumelo. Primeiro a gente vai ouvir o que tem para falar. Virme coloca insetos sob sua servidão. Eras vão passar e reinos acabarão. Capacetes e carapaças em poeira poderão virar, mas o senhor cogumelo irá se adaptar. Eu acho que todos eles falam a mesma coisa viu. Com exceção desse diálogo a hora que ele vira. Tem que dar uma batidinha nele. Em qualquer caso, os mortos não podem fazer uso de riquezas. Em quem iriam gastar? Sim, uma grande geração como essa, elas precisam de comida e abrigo e brinquedos. Se você guardar um pouco para você, bem, eu acho que você merece. Sim. Com licença. Aí foi. Muito bem. Terceiro cogumelo. Agora a gente vai lá para os penhascos uivantes. Muito bem. Para chegar aí nos penhascos uivantes, a forma mais rápida é ir pela estação dos besouros. que é uma estação aí. É a última estação que você encontra, depois de encontrar todas elas. A gente passou aí por mais um negócio de fantasmas. E se eu não me engano... A gente já passou. Sim, a gente já passou. Vamos cair aqui. Será que é aqui dentro? Aqui ó, ele fica junto com o mestre Mato. O que, em sua época, foi chamado de herói, pode ser chamado de forma diferente depois de passar de um tempo. Crimes e triunfos de nossos predecessores ecoam em torno de nós, não é? As correntes do destino que nos unem, você realmente quer quebrá-las? Com licença. Quarto cogumelo. O quinto eu não tenho a menor ideia de onde fica. Bom, o poema mencionava asas, monarca voava. E aí a gente tem um item que chama asas do monarca, que nos permite pulo duplo. Então a gente veio aqui para a bacia antiga. E o cogumelo tá aí. Se as coisas estão ficando muito perigosas lá embaixo, talvez seja a hora de fazer uma pausa. Você, eita, volte e passe algum tempo caçando, ou reunindo, ou vagando sem rumo. Não, não muito mais agora. Com licença. Muito bem. Quinto cogumelo. Faltam só mais dois encontros. E agora? Tem que pegar o poema. Muito bem. A gente pegou o bondinho aí para... O bondinho na condução para os jardins da rainha. E aí, pela dica do... Pela dica aí do verso, é que ficaria próximo de onde o caracol grita. Que deve ser essa habilidade aí que a gente venceu. Conseguiu. E realmente aqui no mapa, tá pertinho de onde a gente obteve isso. Vamos falar com esse cogumelo. Tá aí ele. Eu não vi ela. Eita. Eu não vi ela não. Tenho certeza que você se lembrará de onde a deixou. Confie na lua ou em si mesmo. Ou confie nela. Mas você precisa confiar em alguma coisa. É o que quero dizer. Hum? Não. Ele não. Não, absolutamente não. Com licença. E fui embora. O que mais falta? Falta mais um verso, né? Falta o sétimo cogumelo. Muito bem. O último... O último verso menciona o caminho de Virme. Onde novas terras começaram. Bom. Aqui é o Penhasco Ivante. Logo ali embaixo é onde a gente começa o jogo. Então vamos cair aqui. Tá aí. O sétimo cogumelo. Vamos ver o que ele tem para falar. Não triunfarás através de ferramentas, mas através de sua astúcia, sua velocidade e sua determinação. Ó, eu entendo. Então você estava me seguindo? Espero que minhas viagens não tenham confundido as suas. Que não tenham te distraído. Ainda assim, uma jornada sinuosa ainda tem significado. Afinal, nós encontramos o nosso propósito através de uma jornada. Mas a parada é mais do que apenas uma parada. E essas paradas podem ser coisas maravilhosas, você não acha? Planaltos transcendentais, distantes terras de areia, vastos reinos antigos. O seu não foi o primeiro nem o útil, mas ainda é uma coisa única e especial. Agora com as minhas tarefas aqui realizadas, é hora de fazer a minha saída graciosa. Até a próxima vez, meu amigo. É um longo caminho que andamos. Mas é um caminho alegre. Até que nossos caminhos se cruzem novamente. E o cogumelo saiu voando. E é isso aí. Está feito aí os sete encontros com o cogumelo. E agora a gente vai ver um trechinho. Que é anexado a qualquer um dos finais. A gente vai aqui derrotar o Hollow Knight rapidamente. A gente vai fazer o final trágico mesmo. Deixe aí a... A Hornet. Beleza, derrotamos ele. COMPAN 6 10 12 Digul beこう, 26 14 24 E 19 6 Neo Esse é o final mais trágico, né? A gente se selou aí, ó. Ah, contaminação, né? Agora a gente espera passar todos os créditos. Tem que aguardar. Muito bem, estão acabando os créditos. Vamos ver. Agradecimentos extra especial. Muito bem. Será que é agora? Será que é agora? Parabéns! Olá, ó. Olha só. Essa é a imagem, ó. Está aí a Lone West, é o fundo. Algo cortando os céus. Está lá o cogumelo voando. É isso, é isso. Continua. 153 horas de jogo é que bom. Mas nesse save, né? Muito mais, na verdade. Fica assim então, pessoal. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês em algo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, adora de nossos vídeos. A gente joga outros Metroidvanias tão bons quanto... Não, mentira. Eles são bons, mas não tão quanto Hollow Knight. Para várias plataformas aí. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha, não custa nada. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.